Fala aí galera, Mega Dicas Automotivas na Era de novo E aí turma, tudo jóia, tudo tranquilo? Queria agradecer aí a todos os inscritos A toda essa galera aí que tem curtido os vídeos, tem deixado comentário Pô, é muito maneiro cara, é muito maneiro mesmo E hoje galera, desculpa aí pela voz, tá meio esquisito E hoje turma, eu vou explicar pra vocês o jeito correto galera De você regular o seu retrovisor Pô Douglas, retrovisor, você tá de sacanagem comigo né Ensinar a regular retrovisor Galera, mas tem sim galera, um jeito pra você diminuir o ponto cego Que o retrovisor tem um ponto cego aí que pode ser muito perigoso Pode acontecer acidentes e tal Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui, o jeito pra você diminuir o ponto cego Existe também né galera, aquele, o pessoal chama de vidro baloado né Um negócio assim, que coloca assim na parte de fora do retrovisor Que dá aquela melhorada também Mas se você não quiser colocar, porque esteticamente eu não gosto daquilo Mas se você quer diminuir o ponto cego só com o retrovisor Existe um meio né, de você fazer isso pra você diminuir É, olha só É, eu tô filmando exatamente onde eu tô enxergando o retrovisor Na minha posição de dirigir O que vocês acham galera, tá certo ou tá errado essa posição aqui Muitos vão dizer que sim, muitos vão dizer que não Mas tá errado galera, tá errado Pra que que você vai querer ficar vendo a lataria do carro Olha lá, pra que que você vai querer ficar vendo a lataria do carro aqui Não precisa galera, isso daqui aumenta o seu ponto cego Né, uma regulagem certa pra você diminuir o ponto cego Pra você ter um campo de visão melhor Não é você ficar olhando pra lataria do carro É isso daqui galera, olha só Eu vou regular aqui ó O ideal é isso daqui ó Você deixar só uma beiradinha lá ou nada Você pode deixar nada também assim ó Ou se você se sente mais seguro vendo alguma coisa do carro Você pode deixar tipo assim, sabe, só uma beiradinha Entendeu? Só isso daqui ó Nunca deixa muito baixo e nem muito alto Deixa no centro do carro, tá Assim você vai, assim você vai diminuir muito o ponto cego do carro Cada vez que você abrir mais, deixar ele mais aberto Você vai diminuir o ponto cego Se você deixar ele, se você deixar ele mais fechadinho assim Você olhando a lataria do carro, né, deixar ele bem fechadinho assim Você vai ter um ponto cego muito grande, cara Isso aí é perigoso Principalmente pra moto, esses caras que são Que são, é, muito loucos, né Passam no corredor e tal Né, a dica de hoje do Mega Dicas Tá Deixe assim ó Ó Se você ainda quiser olhar ali um pouquinho o carro Deixa só uma beiradinha Mas se não, deixa sem nada Isso aqui é o ideal Beleza, turma? Dica rápida aí Mas muito funcional Valeu, galera Se você não é inscrito, se inscreva no canal Dê aquele like Ajuda aí, dá aquela força pro canal crescer Valeu, turma Fique com Deus Tchau, tchau